Só pode tá de sacanagem Não existe mortandela Tira esse N daí Não é mortandela, é mor... Boa noite, a cabeça da minha pi... Boa tarde, meus seguidores do Insta. Primeiramente, eu tô muito envergonhado em ter que fazer esse vídeo. Eu não queria fazer isso, mas eu não consigo mais ver a situação que a gente se encontra e não falar nada. Ainda mais por hoje ser o aniversário da minha mãe. Eu queria pedir muita ajuda de vocês, pois estamos mais de um mês sem comer aqui em casa. Mais de um mês sem comer nenhuma carne. E eu queria pedir ajuda de cada um de vocês. Peraí, mãe! Para com essa porra, cara! Para com o que? Eu tô te ajudando! Eu quero ajuda de você, tipo, mata... Eu queria muito pedir ajuda de vocês. Um pix de 50 reais de ajuda. Peraí, pai! Para! Para com isso! Para, porra! Que palhaçada é essa, cara? Vai que tá pedindo dinheiro pros outros? Deixa eu fazer meu vídeo aqui, um segundo. Não, mas... Não, mentira! Você não é vídeo, pelo amor de Deus! Eu queria pedir 50 reais... Para com essa merda! A fome já está estressando todo mundo aqui em casa. É... Você é mimada? Sim. Hum... Me apaixonei. Oi, Tia Rosinha! Tá ouvindo? Tá tudo bem, tudo bem. Hoje saiu a notícia que aqui no Rio não precisa mais usar máscara, né? É obrigatório. É... Pode ficar sem máscara em um lugar fechado e tudo mais. Aí meu pai tava felizão aqui comemorando, pulou pra caramba. Falou... Pô, graças a Deus! O que foi, pai? Peraí, tu falou com a Tia Rosa. Tu falou com a Tia Rosa, felizão. Peraí, você tá mentindo pra ela. Tu não tava felizão que acabou as máscaras? Tu não tava comemorando aí? Não, não, não. Não, graças a Deus. Aí ele tava... Aí ele tava felizão aqui, Tia Rosa, comemorando, pulando. Tu sabe como é que ele é, né? Peraí, pai. Pô, eu tô conversando aqui no telefone, tu tá falando junto comigo com a Tia Rosa aqui. Você tá mentindo com a Tia Rosa. Eu tô mentindo em quê? Tia Rosa, é mentira dele. Tia Rosa, você sabe que meu pai é negacionista. Quando eu falo... Olha ele aí. Tá pintando a bicicleta? Não, tô cozinhando. Não sei, pô. Claro que eu tô pintando. Eu tô restaurando. A bicicleta tava toda enferrujada. Eu já tinha um pouco de tinta aí. Boa. Depois eu tiro umas fotos aí, então, pra gente botar lá na internet. Você tá botando pra quê, Matheus? Vou botar no anúncio, né? Você não tá revitalizando pra isso? Que anúncio, cara? Que anúncio? Eu tô pintando... Você tá pintando ela pra quê? Tô pintando pra tirar a ferrugem. Eu não acabei de falar. E não vai vender? Bicicleta velhão não vai ficar... Vender, pô. Eu já... Porra, tu enche o saco. Galera, eu prometi pra vocês que quando eu chegasse a 2 milhões de seguidores no Insta, eu ia lançar o corte calvão, né? E eu ia ficar calvo pra fazer uma trollagem com meu pai. E promessa é dívida. Estou calvo. E vou lá pedir pro meu pai gravar uma publicidade pra mim. E aí eu vou inventar um monte de besteira. E vamos ver do que que vai dar. Aí, pai. Tu me ajuda a gravar um negócio aqui rapidinho? Porque eu vou ter que fazer uma publicidade? Ô, Matheus, sempre que eu tô aqui, quer que tu vem me pedir alguma coisa. É rapidinho, é sério mesmo. Não dá pra botar esse negócio no tripé, não, cara? Não dá porque não tem altura. Tem que segurar, não. Pô, bota em cima de um banco. Rapidinho, pai. Tô, 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 tô. Ô, meu... Só segurar aqui assim. Ok? É, isso. Isso aqui, tenta só não mexer e não me interromper, por favor, tá, pai? Tá. Ó o boné, vai fazer o boné? Sim, vou... Não, vou tirar agora. Vamos lá. Fala, galera, Matheus Costa. Fala, galera, Matheus Costa. Cara, eu não acredito nisso. Acabei de falar, Bartolão. O que que você fez no cabelo, Matheus? O que que eu fiz no cabelo o quê, pai? Eu só consegui... Porra, tu... Caralho, cara, não dá... Pô, tu passou dos limites, cara. Passou dos limites o quê? Passou do... Passou do limite. É uma campanha de ponderamento calvo que eu tô fazendo, pai. Pô, aí você raspa a cabeça. Você precisa dessa merda aí? Mas eu não raspei, eu deixei calvo. Deixei puta. Porra, ficou uma merda isso. Não é sacanagem, não, cara. Você ainda foi no barbeiro pagar pra fazer essa merda? Eu tô fazendo uma campanha contra a calvofobia. Eu achei que você ia ser... Calvofobia? Caralho, meu porra, cara. Pode ser idiota, cara. E pagaram, Matheus? Não me bota de barbeiro. Não quero gravar isso, cara. Eu sei, mas já pagaram. Eu tenho que enviar o vídeo hoje e já pagaram. Você, Matheus, você faz essas merdas. Você já viu que coisa escrota que tá aí, pai? Você pode só me ajudar? Só um segundo, só gravar aqui um segundinho. Por favor, por favor, pai. Um segundo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, coisa chata. Tá, mas eles já pagaram, tá? Eles já deram 80 reais, eu tenho que ver esse vídeo. 80 reais. Calvo e duro. Aí, pai, porra. Eu sou o Matheus Costa e eu sou calvo por opção. E sou contra a calvofobia. Calvos também amam. Calvos também têm filhos. Calvos vão à rua. Calvos têm cachorro. Eu sou contra a calvofobia. Ates, eles te deram 80 reais pra isso. Eu te dou 100 pra você não postar essa merda. Mas não é isso, é meu trabalho, pai. Eu tenho que fazer isso. Isso é teu trabalho. Teu trabalho é uma merda, então. Aí, pai. Oi. Tá ocupado aí? Não. Tem como tu fazer um favor pra mim aqui? Um segundinho? Ah, meu Deus. Meu amigo meu, João Pedro, que assiste o canal lá do YouTube, pode mandar um abraço pra ele? João Pedro? Isso. João Pedro, um grande abraço pra você. Aqui é o pai do Matheus. Valeu. Ah, Guilherme Silva também é aniversário dele. Manda um parabéns aí pra ele. Guilherme Silva, hoje é seu dia. Curta com sua família. Muito sucesso. Muita experiência. Bom, se você também quiser uma mensagem especial do meu pai, a gente tá em promoção. 50 reais o vídeo simples e 100 reais o vídeo de parabéns com uma mensagem especial falando do seu... Matheus. Calma aí, pai. Não, calma aí, não. Calma aí, não, que eu tô anunciando os teus vídeos. Me diz o que você tá fazendo. Eu tô anunciando o preço dos teus vídeos pra quem quiser comprar o preço. Eu... Como é que você vai comprar vídeo meu, cara? Ah, vai ficar vendo vídeo de graça pros outros. Pô, parceiro. Para de palhaçada, cara. Eu tô de palhaçada, não. A gente tá sem comer o inquieto e vai ficar fazendo vídeo pros outros de graça. Sem comer o cacete. Para com isso, cara. Eu nunca te autorizei a fazer essa merda. Não me bota nessas histórias. Tu tá ficando negacionista mesmo, cara. Negacionista. Sabe que meu pai é negacionista. Quando eu falo de... Negacionista. Quem é negacionista? Tu tá ficando negacionista mesmo, hein, cara. Pô, quem é negacionista? Tu sabe que ele é negacionista pra caralho. Negacionista, eu sou neg... Galera, no último vídeo, meu pai ficou muito estressado quando eu falei que a gente tava passando necessidade. Porque é uma mentira, a gente não tá passando necessidade. Mas visto que ele foi tão bolado assim, hoje eu montei essa cesta básica aqui com arroz, feijão, macarrão e várias coisas. E vou falar pra ele que uma fã deixou pra gente aqui na nossa portaria. Tem até um bilhetinho. Vamos ver o que isso vai dar. Eu acho que ele vai ficar bolado. Aí, pai. O que que deixaram na portaria pra gente aqui hoje? Deixaram aí hoje de cedo. Até esqueci de te mostrar. Ai, que maneiro. Tava lá na portaria. O que é isso aí? Alguém, algum seguidor deve ter deixado aqui pra gente arroz, feijão, macarrão. O pessoal viu que a gente tá passando necessidade, que eu falei lá no Instagram. Eu não acredito nisso, cara. O que? Porra, cara, não dá pra acreditar nesta merda. O que, pai? Eu só falei pra gente... Não, o que não? Quem deixou isso aí? O Mar, quem que segue a gente viu a necessidade que a gente tá passando. Que necessidade que a gente tá passando, Matheus? Que necessidade... Para com esse negócio, cara. Se você ficar postando essas merdas... Eu tô falando a verdade, mas vou ficar mentindo pras pessoas falando o que não é. Que verdade você tá passando? Calma, deixa eu ver. Deixa eu ler o bilhete. Calma, cara. Pô, tá muito nervoso, cara. Pô, não dá pra puta que pariu. Para de ficar mentindo pras pessoas, cara. Deixa eu ler o bilhete aqui, cara. Ah, tá falando aqui. Matheus, diga ao seu pai que a necessidade não é vergonha. Estou enviando essa cesta... Caralho, cara, que necessidade? Calma aí, pai. Estou enviando essa cesta para que a fome não irrite mais a sua família. Ai. Pô, rapaz, eu tô morando no coração. Caralho, tu vai pegar essa merda e você vai lá pra baixo e vai dar pra quem precisa. Pô, rapaz, mas eu... Não, o porro, cara... Pô, rapaz, eu tô morando no coração. Pô, rapaz, eu tô morando no coração.